Quase 150 pinos de cocaína, buchas de maconha, munições e outros materiais ilícitos foram apreendidos no bairro Santa Cruz, em Caratinga. É tudo isso que aparece na imagem aí, ó. Um homem de 21 anos, ele foi preso suspeito do tráfico de entorpecentes, né? O Cabo Alessandro Santos, ele tem as informações pra gente, vai falar aqui no BG. Nós fomos recebidos por esse denunciado e nós passamos pra ele o teor das denúncias, as informações que nós temos recebido acerca do tráfico, as informações que relatam o nome dele. E passamos pra ele, ele, durante a conversa ali, ele confirmou pra gente que a denúncia era verídica e já nos disse parte dos materiais que estava com ele. Nós pegamos uma testemunha e adentramos na residência do indivíduo denunciado e localizamos ali boa quantidade de entorpecentes, aproximadamente 148 microtubos de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, 14 buchas de substância semelhante à maconha, 3 munições, essas munições aí de calibre .38, munições intactas, vale ressaltar, e também em balança de precisão, material aí utilizado aí pro preparo e pra adolagem do entorpecentes. O policial tem todo cuidado em falar substância semelhante a, né, porque é a perícia que vai determinar do que se trata isso aí, né, mas é muita coisa, né, muita coisa.